Olá pessoal, boa noite. Hoje é terça-feira, semana tá que tá, então vamos ver o que vem por aí. Guilherme sofre estiramento na coxa esquerda e não tem previsão de volta. Segue a novela. Quem será o meio campo que está na mira do time Celeste? E o que o torcedor está achando da especulação de Ronaldinho no Cruzeiro? Isso e muito mais agora no Só Esportes. Estamos no ar com mais um Só Esportes e eu quero a sua participação. O nosso Twitter é o arroba só esportes tv, o facebook barra só esportes tv e o e-mail participe arroba o programa só esportes ponto com. E pra comentar, nesse caso, situação do Guilherme que vai ficar mais um tempo parado aí, Ronaldinho estaria aí na mira do Cruzeiro ou não? Quem seria esse meio? Paninha Almeida, muito boa noite. Boa noite, um abraço a todos, prazer estar aqui. Paulo Roberto Prestes, muito boa noite. Quem é esse meio campo que o Cruzeiro tá esperando trazer aí? É, o famoso camisa 10, mas é difícil encontrar no mercado. Os preços estão elevados, alguns já ultrapassando o limite, outros mais jovens, quer dizer, muita coisa, mas a realidade é que é difícil você contratar hoje um 10 de nível pra chegar e vestir a camisa de um time de porte de Cruzeiro, é delicado o negócio. E ele, o cara Álvaro Damião, Guilherme, mais um tempo parado, Álvaro? Pois é, veio a notícia hoje, boa noite, um abraço pra você, Yara. Eu não acredito que ele fique de fora da final, não. Pra mim, o Guilherme vai jogar contra a Caldense lá em Varginha. Você acredita, gente? Sério? Sério. Pelo que eu conversei com ele, pelo que eu conversei com ele, depois do jogo no domingo, eu acredito que ele vai jogar. Eu vi uma entrevista agora do doutor Rodrigo Lasmar, que foi alarmante. Eu vi entrevista dele falando que o Guilherme não joga domingo, vai precisar de no mínimo de três a quatro semanas e sabe-se lá, pelo que o Guilherme sempre apresentou, ele não quis nem colocar data, nem assim falar se é grau um, dois, três, que ele acha também que é uma grande besteira, porque existem outros conceitos hoje na medicina moderna. E eu acho que pela entrevista que eu vi do Rodrigo Lasmar, eu não tenho esperança nenhuma de Guilherme, nem nos dois jogos contra o Internacional. E pra você que está em casa, pra você, fica com uma dúvida, uma interrogação enorme, porque você está acompanhando o programa e vê o Álvaro Damião falando que pra ele o Guilherme joga no domingo, porque o Álvaro conversou com o Guilherme, e vê o Paulo falando que pra ele não joga nem as três próximas semanas, porque ouviu a entrevista do médico do Atlético. Do Rodrigo Lasmar. Sabe por que você em casa tem essa dúvida? Porque o Clube Atlético Mineiro, assim como o Cruzeiro Esporte Clube, não são transparentes no que se refere ao departamento médico. Eles não são transparentes, eles não falam o que está acontecendo. Então a especulação é grande, se joga ou se não joga. É um achismo, porque o meu é achismo, né? O médico falou quando, como, o que é que ele tem. Ninguém nunca fala o que o cara tem. Aí eles inventaram agora a escala de lesão. Eu não sei se tem isso, não. Pode ter, na linguagem, o médico pode vir aqui e falar, não, Álvaro, tem na linguagem da medicina. Ninguém está querendo saber a linguagem da medicina, amigo. Quem está querendo aqui? O telespectador que está querendo se é lesão de grau 1, lesão de grau 2 ou lesão de grau 3. Ó, Álvaro, o fato é que ele sofreu um estiramento aí no adutor da coxa esquerda no jogo aí contra a Caldense no Mineirão. Outra coisa que me irrita profundamente, o que é o adutor da coxa esquerda, dona Iara? A senhora sabe? Nas aulas, né? A gente está precisando fazer umas aulas para saber corpo humano, né? Segura ele, segura ele, segura ele. Está com a panturrilha, está com a dor na batata da perna. Não é isso? É, está com a dor na batata da perna, está com a dor na panturrilha. Ele tem uma musculatura muito forte, o Guilherme. Aí eles inventam um monte de nomes. O que é estiramento? Um jogador que tem a perna mais fina, recupera mais rápido. Ele é musculoso, né? Ô, Toninho, e esse negócio de Twitter está na moda, né? Todo mundo tweetando. E o Guilherme tweetou também sobre essa situação. Vamos dar uma olhadinha aqui? Coloca na tela. Imagina o quanto é difícil apanhar, cair e se levantar de novo. Mas não perco a fé em Deus e a vontade de vencer. Esse foi o Twitter do Guilherme. O Guilherme, ele saiu de campo no domingo após o jogo. Eu o entrevistei lá na rádio Itatiai, na saída do Mineirão. Ele estava muito tranquilo, sabe? Sinceramente, se esse negócio aí é grave desse jeito, você apareceu domingo à noite, depois do jogo, lá de madrugada. Gravou, né? Mas aqui, ó. Se não, o cara chegaria e falaria que, olha, Álvaro, infelizmente, está doendo demais. É um negócio que eu não consigo entender. Ontem, ontem. O cara falou para mim que estava tudo tranquilo, pô. Ontem, eu até falei isso aqui no ar aqui. Falei, eu vi a entrevista do Guilherme, passou até a entrevista dele aqui. Eu falei, olha, eu prefiro, pelo que eu conheço o Guilherme, e por ser ex-atleta também, eu sei que a dor, na momentânea, após jogo, ela dói. Mas não é o quanto parece nos próximos 24 horas. As próximas 24 horas que realmente vem, estaciona a lesão e agrava, né? Porque dá aquele derrame interno, que a gente sabe, do músculo, e aí realmente aparece a dor mais aguda. E ainda falei, pelo Guilherme, eu tenho certeza que o negócio não é tão pequeno, não. Ainda falei isso ontem aqui, porque a gente conhece o histórico do Guilherme, né? Então, eu... E pela entrevista que eu vi hoje do Rodrigo Lasmar, eu não tenho expectativa nenhuma de Guilherme para o mês de maio. Eu acho que o Guilherme é lá para junho. Ó, gente, então vamos aguardar para ver o que prevalece. Porque o match do Atlético também não ganha nada dizendo que o jogador vai demorar três semanas e o jogador tem condições de estar em campo. Como o jogador também não ganha nada de falar que não está sentindo, né, Álvaro? Sendo que ele está sentindo uma dor tremenda. É, não dá para entender. Sinceramente, eu acho que existe uma... Tem uma coisa aí que não tem transparência, sabe? Não bate, né? Não bate. Está faltando uma transparênciazinha nos departamentos médicos dos clubes brasileiros. E o Rodrigo ainda falou assim, ó, gente, se é um jogador que tem histórico de lesão muito baixa, eu até arrisco. Mas pelo Guilherme, ele falando, não posso arriscar nada. E a gente não consegue entender. Você fica ali, o cara vai para o departamento médico, e aí, doutor, há quanto tempo? Ah, a gente não tem previsão. Pô, se o senhor não tem previsão, imagina eu, hein? Bom, pessoal, eu vou continuar falando do Atlético aqui no Só Esporte, mas como nós noticiamos ontem no programa, o zagueiro Leonardo Silva foi absolvido, né, pelo TJD, pelo pontapé dado em Leandro Damião, na partida de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. E ele vai poder atuar normalmente contra a Caldense no jogo de volta em Varginha. A procuradoria, o que está dando, o que falar, não apresentou nenhuma prova contra o zagueiro do Galo, tá, gente? E o árbitro da partida, o Rafael Claus, não considerou o lance como agressão na súmula. E o jogador, então, foi absolvido pela maioria. A visão do árbitro, Yara, é a mesma de nós que estamos vendo o lance dessa forma aí. Porque tem uma imagem na TV Globo que mostra ele dando pontapé. É essa imagem que deveria ter sido mostrada lá no tribunal, não foi mostrada. Porque a do árbitro é aquela ali. Ele deu um pontapé, olha lá, essa imagem que o árbitro está aqui, olha lá o árbitro. Estava em cima, do lado de cá. Olha lá, ele tem... E ele passa justamente nas costas do Leonardo Silva na hora que o Leonardo dá o pontapé no Leandro Damião. Agora, é impressionante, sempre como o tribunal, ele segue, muitas vezes, arrisca o que está escrito na súmula. As imagens, às vezes, mostram uma coisa, como aquela situação... Vou te dar um exemplo do ano passado, daquele jogador do Corinthians que deu um chega para lá no juiz. Eles colocaram o que o juiz botou na súmula. Ele não foi, não teve... Agora são dois pesos, duas medidas, porque tem hora que usa o critério das imagens, tem hora que só usa a súmula. Quando convém, né? Ou usa um, ou usa... É, quando convém. Ou usa um, ou usa o outro, ou usa os dois, pô. É incrível. Mas, enfim... É igual uma mão na bola. Bateu na mão, acho que tem de marcar. Ah, não teve intenção, mas cortou a trajetória. Tem de parar, ou é dentro da área ou fora, tem de marcar. Mas por que o procurador aí, que é o Rodrigo Capanema, não levou o vídeo, Álvaro Damião? Boa pergunta para a gente fazer para esse cidadão, né? Por que ele não levou o vídeo? Se todo mundo viu, todo mundo está acompanhando o jogo, se tem a transmissão, tem no YouTube, tem em tudo quanto é lugar, será que ele não teve acesso a essa imagem? Por que ele não levou esse vídeo? Tem que ser... Boa pergunta para fazer para ele. Eu não consigo entender, não. Isso é uma coisa bem simples também, Eduardo. Isso não é desculpa para o tribunal também. Não estou defendendo nenhum lado, nenhum outro. Estou falando a questão. Hoje você liga na internet, tem lá os vídeos. Precisa nem levar vídeo. Não, mas não pede tanta coisa assim para a federação, não. Coitado da federação, tribunal da federação. Você está pedindo demais, né? Mas tem que haver uma explicação para um procurador não levar as provas que ele julga necessárias aí para o caso. As ferramentas necessárias... Sim, e daqui a pouco a gente vai mostrar, porque teve gente já falando que era um absurdo, gente da área que já ocupou esse cargo, falando que é esse absurdo e por que que o procurador fez isso, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Nós vamos mostrar a nota, a carta que ele teria escrito. E Ronaldinho Gaúcho, gente, segue sendo assunto em Minas Gerais. Falou de Ronaldinho, dá murmurinho. Vai ser o mundo inteiro. Não tem jeito. O irmão aí, empresário do atleta, o Assis, admitiu em entrevista ao site Super Esportes que o Galo ainda deve 10 milhões de reais a Ronaldinho. Mas também disse que não há pressão para receber o dinheiro por conta da história que R10 teve aí no Galo, essa... Notícia que, vamos dar o crédito para o repórter aqui, que eu dei em primeira mão lá no México. Eu dei em primeira mão lá no México que o Atlético tinha uma dívida e não era de 10, não era de 3 milhões. O Assis fala que é 10, o Atlético fala que são 3 milhões. Eu perguntei ao Maluf, ele está falando... Inclusive, cheguei nesse assunto, quando perguntei para o Maluf, eu falei, Maluf, eu tive a informação aqui no México, nós estávamos em Guadalajara, que o Ronaldinho não teria vindo aqui para visitar os companheiros dele de Atlético e está a 300 quilômetros daqui, porque ele está mal com o Atlético, o Atlético tem uma dívida com ele, isso procede. O Maluf ficou meio sem graça, falou que se ele veio aqui por esse motivo ou não, eu não acredito, porque se é o Atlético que tem dívida com ele, ele não são jogadores, ele é amigo dos jogadores. Eu não vejo esse problema, não. Agora que o Atlético tem uma dívida com ele, tem. Eu falei, são 10 milhões? Falou, Davião, o Ronaldinho não ganhou isso no Atlético durante o tempo que ele está por lá, ué? Como é que nós temos dívida de 10 milhões com ele? Eu também acho. Falava do Maluf. Mas aí não tem nenhum marketing envolvido, alguma coisa além do salário do jogador? É igual o funcionário quando leva na justiça, né? Ele quer a empresa do cara, ele quer tudo. O direito de pedir... Tem que ver se o que o Assis está falando que deve, deve mesmo. Agora o Ronaldinho Gaúcho no Cruzeiro, para mim foi um tiro de meta mal cobrado, daqueles que você manda lá na lua, sabe? O Ronaldinho Gaúcho precisava virar notícia em Belo Horizonte por causa dessa dívida, para poder falar desse assunto da dívida, para ver se o Atlético paga o Ronaldinho Gaúcho. O Cruzeiro, para mim, jamais contrataria um jogador que foi o maior ídolo da história recente do Atlético. Nesse caso, porque se não vão falar... Lembra daquele Guilherme? Contratou o Guilherme na época do Guilherme Marques? Não. O Guilherme, na época do Guilherme Marques, estava jogando muito e foi campeão no Cruzeiro. Esse Ronaldinho aqui acabou. O sprint final dele foi dado no Atlético. Para mim, o Cruzeiro jamais contrataria um jogador nessa situação. Há que o supermercado BH, que o Pedro ia contratar, ia bancar isso aí. Para quê? Para ele vestir, para realizar a sonha de vestir a camisa do Cruzeiro? Qual que é o motivo? Ele que seria o 10? Esse cara que seria o 10? Fiquem sabendo que ele está no México, minha gente. E para ele poder entrar no Brasil para poder jogar futebol, só a partir de junho. Então, o camisa 10 que o Cruzeiro estaria contratando é para depois de junho? Depois que abrisse novamente a janela de transferência? Então, sinceramente... Álvaro, mas algo importante que você falou é que o Cruzeiro jamais contrataria o jogador. Mas em nenhum momento, em entrevistas que a gente pôde acompanhar do Assis, no posicionamento dele, ele disse que o Ronaldinho não viria para o Cruzeiro. Será que o Ronaldinho teria coragem de jogar no Cruzeiro? É outra coisa. Eu não acredito que o Ronaldinho teria coragem de jogar no Cruzeiro. Por tudo que ele construiu na história recente dele no Atlético, eu não acredito. Profissionalmente, poderia até dizer que sim. Se ele tivesse condições de jogar futebol. Se ele fosse vir... Deixa eu melhorar a minha colocação. Se o Ronaldinho fosse vir para o Cruzeiro, para jogar no Cruzeiro, o que ele jogou no Atlético, para mim o Ronaldinho viria. Porque ele teria condições de jogar no Cruzeiro. Agora, vir jogar no Cruzeiro, para vestir a camisa do Cruzeiro, porque ele não vai jogar. Não é no Cruzeiro, é no Flamengo, é no Querétaro, é em lugar nenhum ele vai jogar mais. O Ronaldinho não é mais um atleta. O Ronaldinho é um jogador de futebol em atividade. Mas o último, último, último ano do Ronaldinho foi em 2013. Nós estamos em 2015. E se ele quisesse jogar mesmo, Paulo, se ele quisesse realmente jogar, ele teria jogado no Atlético 2014. Não, peraí. Se ele quisesse, não. Se ele pudesse jogar. Às vezes quer, mas não consegue mais. Se ele pudesse realmente jogar, ele teria jogado no Atlético 2014. Nós estávamos na China, e eu fui acordado com um telefonema no meu quarto, nós estávamos hospedados no mesmo hotel que o Atlético, vou te dar uma notícia aqui. E falaram para mim, falaram, Alvaro, desce para o Hall do Hotel porque os chineses estão contratando o Ronaldinho Gaúcho. Só estava Itatiaia lá, só eu lá, eu e o Roberto Abras. Eu falei, você está louco, se eu tomar uma bolada dessa nas costas aqui, eu perco meu emprego. Desci rapidamente para o Hall do Hotel e cheguei lá. Ele estava realmente reunido com os chineses. Ele, o Assis e os chineses lá. Procurei saber, era um contrato que ele estava assinando para uma sessão de freestyle, que aquelas embaixadinhas, aqueles negócios que ele faz, ele ia ser o... Garoto propaganda. Garoto propaganda desde um campeonato de freestyle que ia ter lá na China. E depois conversando com uma pessoa do Atlético sobre o assunto, falei, não, Damião, já confirmou lá, falei, já confirmei com o Assis, falou que não é nada não, que é um freestyle, nada só. Essa pessoa, que eu não vou revelar o nome, falou que é assim, nossa senhora, é um sonho para ele e para nós. Para ele e para nós. Para ele, porque é um cara bacana, para ele, porque nós gostamos dele, faria um bom contrato e para nós, porque deixaria o Atlético, porque aqui não... Não dá mais, né? Expressão da pessoa. Aqui, não dá liga, né? Não dá liga. Garrou. Apesar que essa história de amor ao time, ele já deixou o palanque aumentado, montado lá no sul, né, Paulo, no Grêmio, e deu tchau-tchau, né? É verdade. Não ligou muito, não. Daqui a pouco a gente fala mais de Ronaldinho, a gente quer saber o que o povo nas ruas, o que o cruzeirense está achando dessa história. E o dia 1º de maio está chegando, pessoal, o dia do trabalho. E para o Sindicô MG, essa data aí tem um significado mais que especial. É por isso que o sindicato aí por meio do programa Só Esporte dá os parabéns aí a todos os trabalhadores em concessionárias de veículos e administradoras de consórcios do Estado de Minas Gerais. É o momento aí, gente, de reconhecer e agradecer a todos que vão à luta, que se empenham e nunca desistem. Então, feliz dia do trabalho aí, pessoal. E continuem fortes na jornada porque o Sindicô está firme na busca por melhorias. e para saber todos os seus direitos e benefícios, acesse o site www.sindicomg.com.br Não mude canal, daqui a pouco tem mais polêmica, tem Ronaldinho, não saia daí. Tchau, tchau.